Olá amigos, aqui é aquele cara continuando a nossa série let's play do Final Fantasy 7 Rebirth aqui no Playstation 5, continuando aí depois de um breve hiato aí que eu tava terminando o Persona 3 Reload, a série aqui no canal, então relevem aí um tempinho até eu tirar a poeira, lembrando também tem link aqui na descrição pra você recapitular a história, já que a gente ficou um bom tempo aí sem gravar né, acho que acaba sendo necessário, mas agora também vamos aí correr com o Final Fantasy 7 Rebirth até a gente terminar também, dedicar agora totalmente a ele o canal, até porque ele tava sendo um jogão, então vai ser um prazer fazer isso, vamos embora. E aí 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 E como vocês estão aqui? Eles estão fazendo um crime de morte da Goldsauce. Um crime é... um homem de um espelho de 10. Um... É claro. Não é você. Não é isso, não é? Tudo por mim. Vá, Balet... Vá, Balet... Vá, Balet... Vá, Balet... Meu nome é Dain. Meu amigo... É isso que foi 4 anos. O que aconteceu com o fogo de fogo de fogo E eu e Dain, para ver a situação. É o que eu estava indo. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Não existe nenhuma coisa de que as pessoas que estão fazendo. Você não sabe o que eu ainda não sei. Mas eu não sei. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?